R$ 1,00 a folha aqui, R$ 1,00 Aqui pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui Que é para o nosso canal, quando criação no Youtube Vocês estão chegando agora, se inscrevam aí Dê aquele joinha aí Quanto é que está o abacaxi aí? R$ 5,00 o abacaxi aqui É uma banana de qualidade aqui também A fava aqui é de quanto quilo? R$ 5,00 o abacaxi R$ 5,00 o abacaxi É um negócio de fotógrafo? É Temos aqui a batata E aí rapaz Está aqui o cabo do Inhama aqui É E aí rapaz E aí rapaz Eu estou fazendo o liquidificador da menina Dizem que lá no sul o povo é tudo de agonilha Para você mostrar as caras que estão satisfeitos Filmar com o seu Coisa que o povo fará e batata E aí? Tudo gostando Tem que filmar a cara do povo Ah é porque aí o povo não gosta né? Aí eu filmar e chamar as bancas Pois é Aí eu só filmar as bancas só Quer ver que uma pessoa não gosta né? Essa menina lá do Pinta Cachorro E é Pois é valeu Valeu E aí bigode E aí está vendo? Aqui tem muitas pessoas Opa Aqui é a banca do queijo É rapaz Toda vez eu salvei meio tarde O domingo eu vim logo cedo Opa Sem outro não dá certo nem Não Eu estou filmando só as bancas Só patrão E aí rapaz Beleza Beleza E aí rapaz Tem não Vem se o Coente acabou Vem se Diga aí E aí seu mané Como é que está? Eu estou muito bonito Aí está certo O ano Isso Tem não Eu estou partidando, bebê. Estou filmando a banca hoje. Estou chegando hoje na hora do café, todo mundo tomando café. É bom, viu? É, está certo. Todo dia eu estou pegando porção na hora do café, viu? Dei moral. Eita, lá eu filmando a feira, viu? Eita, rapaz. E o peixão aí é de quanto, hein? Doze real o quilo aí, ó. Doze real aqui o quilo do peixe. Olha, sacolinha de cipula dois real. Sacolinha de cipula dois real aqui, ó. Com o nosso amigo do peixe aqui, tá vendo? Valeu. Eita, chega e sai do peixe com uma boca de banana. Tem banana da boa hoje, ó. É o cabo da banana aqui, ó. Olha, banana boa hoje tem. Chega. Promoção, ó. Quatro por dez, ó. Quatro por dez. Quatro por dez, é? Promoção. Aí dá certo. Chega pro bananão. E o quente é de quanto, quente? Quente três por dois. Três por dois, tá Renan? Três por dois. Três por dois. É promoção hoje. Tá barato hoje o seu coenho, hein? Promoção hoje é o que, mano? Nosso amigo... Tá queimando hoje. Aí tá certo. O amigo que foi na rua, mulher. Banana da boa. Aí tá certo. Já viu nosso canal já? Já. Aí tá certo, hein? Vai. Valeu. 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 Eita, e aí rapaz, tudo bom? E aí, meu filho Eita, olha Quanto deu certo, ué? Doze Opa 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 E aí, rapaz? Quento tem não, viu? Oi? Nem quento não, só tinha esse que eu vendia a ela, só. Aí tem um lá, mas tá mais pequeno que esse aí, viu? É. E não queimar tem daqui, dali, ó. Aí tá bom, né? Não queimar, só tem uma caixinha lá pra nós? Traga. Pronto, se não queimar eu já trago ele, só a caixa, né? É. Valeu. É, fazendo um vidinho aqui pro canal. Todo domingo eu faço um vídeo da Feira Livre. Tu não viu ainda, não? E todo domingo tem, tem... Ei? Oi, Zé. Oi, Zé. E aí, já passei de novo, viu? Tá lindo? Quem é que... Bom, finalmente, esse conselho tutelado, para a gente as fortes. Oi, meu. Oi, meu. Oi, meu. Oi, temos. Oi, meu pai. 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 Obrigado. 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 Tu é quem vende mais banana é tu, rapaz? Aí tá certo. Tu é quem vende mais banana? Meu amigo é quem for assinado, o maior vendedor de banana daqui. Da reina? Tá certinho. Olha as banana aí. 4 reais. 4 reais. Aí tá barato. É, tá filmado aí. Opa, bom dia. E as bolachas? É o preço. A vendinha até boa, né? Aí tá certo. É. É. Pode filmar, pode as bolachas. É a vontade, viu? Tá certo. Aqui é mesmo, é muito gostosa. Eu comprei naquele dia. Muito boa, viu? Tem biscoito, bolacha. Tem biscoito, bolacha. Tem de tudo. E bom é o preço, né? Tá vendendo aí a 1,25 aí. 1,25 e aqui é 3. E é 3 reais, tá vendo? É muito barato aqui no banco. É. Valeu. É em barra também. É em barra também? É em barra também. Sim. É. É em barra também. O meu é parque. É, é de gastro. É. É. Obrigado. E aí 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 Tratando o peixinho Tá certo Tá de quanto aqui do peixinho E aí Não é verdade, não é verdade. Não é verdade, não é verdade, não é verdade. 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 Não é verdade.